Música Natural do município goiano de Anicuns, Laurita Vaz é formada em Direito pela Universidade Católica de Goiás. Também possui cursos de especialização em Direito Penal e Agrário. Laurita Vaz iniciou a carreira jurídica como promotora de justiça em Goiás em 1978. Depois foi procuradora da República de 1984 a 1989, oficiano perante o Supremo Tribunal Federal. Na década de 90, atuou já como subprocuradora-geral da República perante o Superior Tribunal de Justiça, até ser nomeada ministra do Tribunal da Cidadania em junho de 2001. Durante os 22 anos no STJ, atuou nos colegiados de Direito Penal. Foi presidente da quinta turma de 2004 a 2006 e presidente da terceira sessão de 2009 a 2011. Atualmente, Laurita Vaz integra a Corte Especial, o Conselho de Administração, a terceira sessão e a sexta turma, da qual é presidente. Laurita Vaz passou também pela Justiça Eleitoral, foi ministra do Tribunal Superior Eleitoral entre 2012 e 2014 e corregedora do TSE entre os anos de 2013 e 2014. Também foi membro efetivo do Conselho da Justiça Federal entre 2009 e 2011 e vice-presidente do CJF entre 2014 e 2016. Além das contribuições com os julgados que ajudaram a construir a jurisprudência do STJ, a ministra Laurita Vaz marcou a história do Judiciário. Ela foi a primeira mulher presidente do Tribunal da Cidadania. Ficou à frente da Corte entre os anos de 2016 e 2018. Uma gestão marcada por resultados. Nesse período, o STJ conseguiu reduzir o acervo processual. Ao longo dos dois anos do mandato da ministra Laurita Vaz, o estoque de processos da Corte diminuiu em 25%. Laurita Vaz foi relatora de importantes julgados pelo STJ em matéria penal. Um legado que ficou marcado pela sensibilidade como julgadora e a preocupação com a celeridade na prestação jurisdicional. Um dos casos que ilustram bem essa característica da ministra foi o julgamento de um recurso do INSS contra a decisão favorável a um benefício previdenciário para um homem após ele sofrer um acidente incapacitante. Segundo o relato da própria ministra, esse homem viajou dois dias de ônibus do interior da Bahia até Brasília para chegar aqui no STJ. Na sua cadeira de rodas, ele veio até o gabinete da ministra para uma audiência, apesar de não ter agendado nada previamente. Mesmo com um dia cheio de compromissos, Laurita Vaz fez questão de recebê-lo para ouvir sobre o caso e descobriu que o homem aguardava há mais de 10 anos para uma solução definitiva sobre o benefício previdenciário dele. Uma situação que ficou guardada na memória. Aquele momento foi marcante para mim, porque ilustra bem a frustração do jurisdicionado com a demora da prestação jurisdicional, que muitas vezes discute a própria sobrevivência da parte. É nosso dever trabalhar para melhorar o sistema judiciário, para que a justiça seja entregue em tempo.